Capítulo 60 Treinamento sob pressão Zaltian estava contente com os ganhos que ele e Go-Hen tiveram no treinamento de hoje. Mas Gold não estava satisfeito. Ha 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 ha! Por que está com essa cara? Eu só quero ajudar, Gold disse. Zaltian, ajudar. Que tipo de treinamento sádico você vai propor? Sádico? Vai ser um treinamento leve. Se vocês não aguentarem. É só pedir, que a gente para. Gold tinha um tom compreensivo. Você? Parar? Eu não sei por que, mas eu não consigo acreditar nisso. Zaltian respondeu com uma grande desconfiança. Nesse momento, Gold perdeu a paciência e disse num tom frio, quer saber? Se você não seguir o treinamento que eu te passarei. Eu vou atrair milhares de bestas demoníacas dominadoras para cá e tornarei o treinamento de vocês, um inferno. Quando Gold terminou, Zaltian perdeu qualquer vontade de argumentar. Ele imaginou o inferno que seria, se milhares de bestas demoníacas dominadoras os atacassem constantemente. Se isso acontecesse, a morte seria praticamente certa. Tudo bem. Me diga o que eu tenho que fazer, Zaltian disse. Gold, é simples. Você deverá seguir para uns oito quilômetros ao norte daqui. Quando vocês chegarem lá, eu já terei preparado tudo. Depois que Gold terminou de falar, Zaltian apenas concordou com a cabeça e fechou os olhos. Gurren tinha acabado de cultivar e devido à fadiga, ele se deitou de barriga para cima e dormiu um pouco. Ha 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 ha! Vamos ver o quão macho esse outro pirralho é, Gold gargalhou enquanto olhava para Gurren. Rapidamente, a noite acabou e o sol começou a nascer. Aos poucos, os raios solares começavam a entrar na caverna e iluminavam o local. Gurren sentiu a claridade através das suas pálpebras e lentamente, ele começou a abrir os olhos. Quando Gurren terminou de abrir os olhos, eles se arregalaram e o corpo de Gurren deu alguns pequenos espasmos. Ha ha! Bu! Gold estava flutuando em cima de Gurren e o rosto dele estava a apenas alguns milímetros do rosto de Gurren. A expressão de Gold era assustadora e as características faciais dele, combinadas com o seu corpo etéreo, fizeram parecer que um espírito maligno estava assombrando Gurren. Qualquer um que acordasse e se deparasse com uma imagem daquelas diante dele, ficaria aterrorizado. E isso não foi diferente com Gurren. Ah, asterisco voo, asterisco, asterisco voo, asterisco por instinto, Gurren gritou e atirou uma grande lâmina de vento, na imagem de Gold. A lâmina de vento atravessou o corpo de Gold e atingiu o teto, causando um forte estrondo. Ha 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 ha, Gold gargalhou e desapareceu. O barulho acordou Zaltian, que quase foi atingido por uma enorme pedra que se soltou do teto. Zaltian rolou para o lado e por pouco, ele não foi atingido. Caralho! O que foi isso? Você ficou maluco? Zaltian questionou a ação de Gurren. Gurren estava com o rosto totalmente branco. Com as mãos tremendo, ele respondeu com um tom assustado, Es Essa caverna é mal assombrada. 1 Que tipo de pesadelo você teve? Está parecendo um louco. Zaltian respondeu com uma certa chacota na sua voz. Pesadelo Eu acabei de ver um espírito maligno bem diante dos meus olhos. Era um cara com uma cicatriz no rosto e uma risada assustadora. Gurren disse. Depois da descrição de Gurren, Zaltian matou a charada. Dentro da sua consciência, ele falou com Gold enquanto tentava segurar o riso, Gold, você é um sacana. Ha 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 ha. Quem, eu? Eu não fiz nada. Ha 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 ha, Gold estava incrivelmente contente. Depois de acalmar Gurren, Zaltian disse, Hoje, nós faremos um treinamento diferente. Nós devemos seguir para uns 8 quilômetros ao norte daqui. Quando chegarmos lá, eu te explicarei o motivo. Na verdade, Zaltian também não sabia o que Gold estava planejando, então para que Gurren não suspeitasse de algo, ele falou aquelas palavras. Quando eles chegassem na localização determinada por Gold, Zaltian inventaria alguma desculpa. Enquanto Zaltian e Gurren seguiam para o local. Discretamente, Gold saiu da consciência de Zaltian e apareceu instantaneamente lá. O local onde Gold estava, era um lugar como qualquer outro na floresta sombria. Diversas árvores, plantas e águas pantanosas preenchiam toda a área. Gold olhou ao redor e com o dedo indicador, ele tocou o solo. Após isso, Gold injetou um pouco da sua aura no solo e a partir daquele ponto, toda a área num raio de 2 quilômetros, começou a mudar. Asterisco Kraak Kikkik Asterisco Asterisco Boon Asterisco Asterisco PSS HHHHH Asterisco Uma forte pressão espiritual tomou conta do local e começou a empurrar tudo para baixo. As grandes árvores começaram a quebrar e desabar devido à grande força que as empurrava para baixo. As plantas menores e maleáveis foram achatadas no solo. Até as águas pantanosas foram empurradas para baixo. A correnteza parou e as águas ficaram surpreendentemente paradas. A pressão espiritual funcionava como uma força gravitacional intensa. Tudo o que estava sob ela, era empurrado para baixo. Após um curto período de tempo, Zaltian e Gurren chegaram no local. Os dois pararam no limite da área alterada e um certo espanto e dúvida estava estampado na face dos dois. Que lugar é esse? Essa pressão espiritual? O que diabos fez com que esse lugar ficasse assim? Gurren perguntou. Esse lugar, é o local mais apropriado para a gente treinar. Confie em mim. Dê um passo à frente e você entenderá. Zaltian também estava receoso. Então ele mandou Gurren ir na frente para que ele pudesse analisar o que acontecia com Gurren. Gurren hesitou um pouco, mas ele respirou fundo e entrou na área. Asterisco Pofa Asterisco Gurren foi empurrado contra o solo e seus movimentos ficaram incrivelmente restritos. Enquanto os pés de Gurren quase afundavam no solo, ele sentia uma enorme dificuldade para fazer qualquer movimento. Era como se ele tivesse amarrado diversos pesos em todas as partes do seu corpo. Vendo a situação de Gurren, Zaltian pensou rápido e disse, eu te falei. A pressão espiritual que existe nesse local, funciona como uma grande força gravitacional. Cada golpe que executarmos exigirá um alto grau de esforço. Apesar da incrível pressão espiritual que Gold havia criado, Zaltian tinha uma certa desconfiança. Gold não havia voltado para a consciência dele. Será que ele estava armando mais alguma coisa? Zaltian entrou na área e também foi pressionado pela grande força espiritual. Ele operou a sua energia espiritual e se preparou. Corpo supremo do rei, a majestade da força. O corpo de Zaltian aumentou e os seus músculos ficaram maiores. Dessa vez, ele tirou a sua túnica para que ela não fosse rasgada. Da mesma forma, Gurren ativou o tigre branco original e aumentou bastante. Vamos começar. Zaltian disse. Devido à grande força gravitacional, a velocidade dos dois diminuiu para menos da metade. Sem o auxílio das suas velocidades, os dois fizeram basicamente, um treino de luta marcial. Asterisco bang, asterisco asterisco bang, asterisco asterisco bang, asterisco golpe após golpe, os dois começaram a ficar cansados. Como aquela era uma simples luta corpo a corpo, Zaltian teve uma boa vantagem sobre Gurren. O fato é que em termos de habilidades de luta corpo a corpo, Zaltian estava muito acima de Gurren. Como Zaltian nasceu sem veias espirituais, a coisa que ele mais treinou durante toda a vida dele, foram os mais diversos tipos de luta. Gurren estava com um pequeno sangramento no seu supercílio esquerdo. Ele estava claramente em desvantagem. Por isso, Gold, que estava flutuando muito acima dos dois, resolveu agir. Gold aumentou a pressão espiritual em cima de Zaltian e os movimentos dele ficaram muito mais lentos. Aproveitando-se daquela oportunidade, Gurren começou a ter uma leve vantagem. No entorno da área estipulada por Gold, estavam diversas bestas demoníacas. Elas rodeavam a área, mas não entravam. A pressão espiritual fazia com que elas ficassem amedrontadas assim que se aproximavam da área. Depois de algumas horas, quando Zaltian e Gurren já estavam extremamente cansados, Gold deu um leve sorriso e murmurou, Agora, vocês terão um treino de verdade. Logo após isso, Gold liberou toda a pressão espiritual enquanto cerca de 40 bestas demoníacas dominadoras avançaram contra Gurren e Zaltian. Depois que a pressão diminuiu, Zaltian e Gurren puderam se mover livremente. Contudo, eles ainda estavam debilitados e desgastados por terem lutado tanto tempo sob uma pressão espiritual tão forte. Rapidamente, a Blood Mary apareceu na mão direita de Zaltian enquanto Gurren retirava uma espada longa dominadora do seu anel de armazenamento. Nesse instante, os dois se esqueceram completamente um do outro e começaram a lutar contra as bestas demoníacas dominadoras. O sangue das bestas jorrava, mas elas também conseguiam causar alguns ferimentos em Gurren e Zaltian. Devido às suas debilidades, Zaltian e Gurren levaram quase duas horas para lidarem com todas as bestas demoníacas. Assim que eles derrotaram todas as bestas, a pressão espiritual voltou e os empurrou para baixo. Asterisco, pov, asterisco, asterisco, pov, asterisco. Gurren e Zaltian caíram de joelhos e quase não conseguiam se levantar. Vendo os dois daquele jeito, Gold apontou a palma da mão para baixo e liberou um forte calor, que tomou conta de todo o lugar. Zaltian e Gurren sentiram a temperatura aumentar drasticamente e começaram a suar por todos os poros dos seus corpos. Que tipo de lugar é este que você nos trouxe? Gurren disse ofegante. Este lugar é estranho, mas se quisermos aumentar as nossas forças, nós devemos continuar o treinamento aqui. Zaltian respondeu enquanto o suor escorria por todo o seu corpo. Enquanto Zaltian e Gurren lutavam para ficarem de pé, Gold apontou o dedo para um gorila esmeralda que estava nos limites da área e um fino feixe de luz dourada, entrou no corpo do gorila esmeralda. O gorila esmeralda gritou para o céu enquanto o corpo dele começava a se transformar. O feixe de luz que Gold atirou no gorila esmeralda continha estranhas propriedades radioativas. Por isso, o gorila esmeralda passou por grandes transformações. Os olhos do gorila esmeralda ficaram roxos, os pelos dele endureceram tanto, que mais pareciam escamas de aço, surgiram mais dois braços de cada lado do corpo dele, os pés do gorila esmeralda dobraram de tamanho, os ossos dele ficaram mais resistentes e densos, a pele do gorila esmeralda ficou tão forte quanto uma manta de aço. Depois de se transformar, o gorila esmeralda entrou na área e não foi afetado por ela. O motivo, foi porque Gold retirou toda a pressão espiritual de cima do gorila esmeralda. Quando Zaltian e Gurren avistaram a besta, eles ficaram tremendamente abismados com aquilo. O que diabos é aquela aberração? Gurren perguntou alarmado. Eu não faço ideia. Alguma entidade sádica deve ter criado aquilo. Zaltian respondeu enquanto nutria uma intensa raiva de Gold. Dessa vez, a pressão espiritual não havia diminuído. Por isso, o gorila esmeralda era muito mais rápido do que os dois. Asterisco Bang e asterisco Zaltian foi o primeiro a ser atingido. Os três punhos direitos do gorila esmeralda acertaram a cabeça, peito e cintura de Zaltian, que foi arremessado a uma distância de quase 100 metros. Após finalmente parar, Zaltian se levantou com uma grande dificuldade enquanto o sangue escorria do seu nariz, que havia sido quebrado. Gurren viu Zaltian sendo atingido, então ele não ficou parado. Ele tentou atacar o gorila esmeralda, mas a besta era mais rápida do que ele. Asterisco Tap e asterisco Depois de desviar de dois punhos esquerdos do gorila esmeralda, Gurren foi agarrado pela cintura, por uma das mãos esquerdas da besta. Ah, Gurren gritou enquanto a besta espreme ao seu corpo. O gorila esmeralda preparou o potente soco de direita e lançou contra Gurren. Asterisco Clang Asterisco Antes que o soco da besta atingisse Gurren, Zaltian já tinha acertado o punho superior direito da besta. A Bloody Mary fez um barulho ensurdecedor, como se estivesse colidindo contra outra arma. O golpe de Zaltian parou a investida do gorila esmeralda, mas somente um pequeno corte havia aparecido no local que Zaltian acertou. O gorila esmeralda jogou Gurren para longe e com os seus seis braços, ele tentou agarrar Zaltian. Vendo os movimentos do gorila esmeralda, Zaltian canalizou todo o seu poder e conseguiu aumentar a sua velocidade a fim de desviar das mãos da besta. Asterisco Svooch Asterisco Zaltian saltou para trás e se afastou do gorila esmeralda. Depois de agarrar o vazio, o gorila esmeralda mirou em Zaltian novamente e correu na direção dele. Não poupe nenhuma energia. Nós devemos lutar com tudo. Zaltian gritou para Gurren. Após escutar as palavras de Zaltian, Gurren, que estava cauteloso de gastar toda a sua energia espiritual, canalizou o seu poder. Mostre o seu poder. Rei das Feras Asterisco Um imenso tigre branco medindo 10 metros de altura e 30 de comprimento, rugiu para o céu. O rugido afastou quase todas as bestas demoníacas que estavam no perímetro. O gorila esmeralda parou os seus movimentos e olhou para cima. Depois disso, o tigre branco lançou a sua pata dianteira direita na direção do gorila esmeralda. Asterisco Um estrondo surgiu no momento em que a pata do tigre branco colidiu contra o gorila esmeralda. Uma forte ventania varreu tudo ao redor enquanto o tigre branco tentava esmagar o gorila esmeralda. Contudo, o gorila esmeralda ainda estava de pé. Os seus seis braços seguravam firmemente o avanço da pata do tigre branco. Rapidamente, Gurren apontou as duas palmas para o gorila esmeralda e utilizou mais uma técnica. Tornado de mil lâminas Asterisco Um grande tornado, medindo cerca de seis metros de circunferência e contendo incontáveis lâminas de vento, avançou na direção do gorila esmeralda enquanto cortava tudo o que estava no seu caminho. Asterisco 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 Como o gorila esmeralda estava sendo restringido pela pata do tigre branco, ele não pôde desviar do tornado. Diversas lâminas de vento atingiram o corpo da besta, mas apesar de muitos cortes aparecerem, nenhum deles era relativamente sério. Asterisco Se você vai fazer alguma coisa, o momento é esse. Gurren gritou para Zaltian. Controlar aquele imenso tigre branco era uma tarefa que consumia muita energia espiritual. Combinado com o tornado de mil lâminas, as duas técnicas quase esgotaram o poder espiritual de Gurren. Enquanto Gurren controlava o gorila esmeralda, Zaltian estava canalizando praticamente toda a energia espiritual que ele possuía. As duas palmas de Zaltian estavam apontadas para o gorila esmeralda enquanto emitiam uma luz dourada quase cegante. Estilos do Sábio da Luz Canhão Aterrador Asterisco 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 seguida de um estrondo, toda a energia espiritual que Zaltian havia canalizado, disparou na direção do gorila esmeralda. Quando havia enfrentado Gumeng, Zaltian controlou a sua força, mas mesmo assim, ele causou sérios danos para Gumeng. Dessa forma, pode-se imaginar o tamanho do poder destrutivo que o canhão aterrador possuía. Contudo, dessa vez, Zaltian não poupou sequer um traço de energia espiritual e usou todo o seu poder naquela técnica. O espesso feixe de energia dourada avançou na direção do gorila esmeralda e antes que ele sequer piscasse, ele já tinha sido atingido. Asterisco 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 A energia espiritual caótica atingiu o gorila esmeralda e explodiu, Gurren perdeu o controle sobre o tigre branco e ele desapareceu. Com o gorila esmeralda no centro de tudo, a energia espiritual dourada criou uma enorme esfera de 30 metros, que girava e destruía tudo que estava num raio de 15 metros a partir das extremidades dela. Asterisco 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 Completamente exaustos, Gurren e Zaltian caíram de joelhos. Zaltian ofegava e estava completamente encharcado de suor. Gurren estava um pouco menos esgotado, ele ficou chocado enquanto tentava mensurar o tamanho do poder destrutivo do ataque de Zaltian. A enorme esfera de energia girou por cerca de dois minutos. Contudo, em vez de dissipar como havia feito contra Gurren, a energia explodiu novamente e se espalhou por todos os lados. Asterisco 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 Devido à explosão, Gurren e Zaltian foram arremessados a uma distância de quase 200 metros. Uma extensa e profunda cratera apareceu no lugar onde o gorila Esmeralda estava. O núcleo dominador da besta demônica foi levado pela força da explosão e desapareceu no ar. Somente devastação podia ser vista por onde a energia passava. Gold continuou no céu enquanto olhava para Zaltian e Gurren quase desmaiando de exaustão. Rá 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 Isso é o que eu chamo de treinamento. Gold diminuiu a pressão sobre Zaltian e Gurren, por isso eles finalmente conseguiram aliviar um pouco da fadiga. Contudo, o calor escaldante ainda assolava o local. Como Gurren estava um pouco melhor, ele caminhou até Zaltian. A velocidade de recuperação de Zaltian era muito maior do que a de Guhen. Mas naquelas condições, para reabastecer toda a sua energia espiritual, Zaltian levaria em torno de meio dia. Zaltian estava sentado com as costas apoiadas em um tronco caído. Até ele tinha se assustado com a extensão do seu ataque. Essa foi a primeira vez que ele colocava todas as suas forças naquela técnica. Essa é só uma versão simplificada de um dos estilos da Fúria do Céu. Que tipo de monstruosidade é a técnica original? Zaltian pensou. Enquanto Zaltian pensava, a voz de Gold soou na cabeça dele, você viu, moleque? Eu disse que ia ser um treinamento tranquilo. Zaltian, cara. Você é uma figura. Para onde foi aquela história de que é só pedir que a gente para? Gold, hahaha. Vocês não pediram. Então eu não parei. Hahaha. Zaltian, e tinha como pedir numa hora daquelas. Também. Eu duvido que você daria ouvidos. Gold, hahaha. Realmente, eu tenho tido alguns problemas de audição há alguns dias. Hahaha. Vocês dois devem permanecer nesta área. Enquanto vocês se recuperam, as bestas demoníacas não se aproximarão devido à pressão espiritual. Só não demorem muito. Pois elas voltarão a invadir esse local. Em algumas horas. Gold terminou. Gohren chegou até Zaltian e retirou duas pequenas garrafas de elixir de recuperação sagrado, do seu anel de armazenamento. Ele imediatamente tomou uma e entregou a outra para Zaltian. Zaltian. Contudo, Zaltian agradeceu a Gohren, mas recusou a garrafa. Zaltian, não pense que eu estou sendo presunçoso ou algo do tipo. Mas eu não posso usar nenhuma medicina espiritual. Essa foi uma regra que eu concordei em seguir há algum tempo. Gohren estranhou, mas entendeu Zaltian. Ele guardou a garrafa novamente enquanto dizia com um sorriso, ótimo. Sobra mais para mim. Ha 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 ha. Kof. Kof. Kof, Zaltian tentou gargalhar, mas tossiu um bocado de sangue no mesmo instante. Você está bem? Gohren perguntou enquanto se sentava ao lado de Zaltian. Kof. Kof. Eu estou bem. Eu só preciso descansar um pouco. Kof, Zaltian respondeu. Mas? Nós vamos ficar aqui. Apesar de ter diminuído. A pressão espiritual desse lugar é muito inconstante. É como se alguém estivesse controlando a... Não sabemos quando entrarão outras bestas demôníacas aqui. Sem contar esse calor infernal. Gohren disse num tom de preocupação. Zaltian, seja lá o que for isso. Eu acredito que nós ficaremos seguros por um tempo. O simples fato de ficarmos aqui, já é um treino e tanto. Vamos permanecer até quando chegarmos aos nossos limites. Enquanto falava, Zaltian deu uma breve pausa e resolveu fazer uma pergunta para Gohren, mas... Eu gostaria de saber uma coisa. O que aconteceu com a sua família? Após a pergunta de Zaltian, uma certa fúria, misturada com tristeza, brilhou nos olhos de Gohren. Gohren respirou profundamente antes de responder. Isso é uma história que vem se arrastando há algum tempo. Contudo, somente há pouco mais de um ano. O estupim de tudo foi aceso. Eu sei que eu posso confiar em você. Por isso... Eu te contarei as razões dos conflitos na minha família.